Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e voltamos com a correção da questão 166 da prova rosa do Enem. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Para cima deles. Vamos lá pessoal. Questão 166. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa. E por isso precisa utilizar o transporte público. Então aí é o blá blá blá, a baboseira que faz parte. Simbora. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Aí vamos lá. Agora começa a esquentar. Olha, ó. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto, já vou sinalizar aqui, ó. Antes de 6h15 da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos? Ele concluiu que 6h21 foi o dia que mais se repetiu. E que a mediana do conjunto de dados é 6h22. Então quando ele fala que 6h21 é o que mais se repetiu, isso é sinônimo de moda. Então o cara tem que estar em dia com as noções básicas de estatística. Então o cara que mais se repetiu é a moda. Beleza? E a mediana, que é o elemento que divide a nossa lista em duas partes iguais, é 6h22. Vamos lá. Agora vem o comando, que é sempre no final. A probabilidade, olha a palavrinha mágica. Probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã. É no máximo. Então vamos lá pessoal. Primeira coisa, eu vou te passar aqui, a gente vai trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Beleza? Então eu vou te passar as noções básicas de estatística de uma lista de dados de ordem ímpar. Por quê? Aqui ele está falando em 21 dias. Então ali teremos 21 elementos. Então essa nossa lista é de ordem ímpar. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma lista com 5 elementos. A mediana é o cara que divide a lista no meio. Então qual vai ser a distribuição para 5 elementos? Eu vou ter 2 de um lado, 2 do outro e 1 no meio. Vamos lá. 7 elementos. A repetição vai fazer você pegar a ideia. 7 elementos. Eu tenho. O que vai acontecer? Mediana divide no meio. Teremos 3 de um lado, 3 do outro e 1 no meio. 9 elementos. 4 de um lado, 4 do outro e 1 no meio. Pergunta. Já vai. Já vai pensando aí. 21 elementos. Como é que vai ficar a nossa distribuição? Vamos lá. Já vou colocar aqui, mas eu quero que você responda aí mentalmente. 21 elementos. O que vai acontecer pela lógica? Teremos 10 de um lado, 10 do outro e 1 no meio. Para fechar o 21. Esse do meio é a nossa mediana, que seria 6 horas e 22 minutos. Vou colocar até um M aqui para ficar mais legal. Vamos dizer assim. Suave. Estou indo passo a passo para você entender, porque essa questãozinha, fiquei até arrepiado. Essa questãozinha, ela é, né? Ela está com requintes de crueldade. Então, vamos lá. O que acontece aí, pessoal, na nossa distribuição? Tem 21 elementos, não é isso? 10 de um lado, 10 do outro e um cara no meio, que é a mediana. A mediana, ela divide a nossa lista em duas partes iguais. Então, vai ficar 10 de um lado, 10 do outro. Aí que começa a questão. Ele quer a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 horas e 21 minutos. Lembrando, começa às 6 e 15, não é isso? Olha lá. Começa às 6 e 15, as observações dele. Então, quais seriam os horários possíveis? 6 e 15, 6 e 16, 6 e 17, 6 e 18, 6 e 19, 6 e 20 e 6 e 21. A nossa referência é essa aqui, 6 e 21. tem que ser menor que 6 e 21. O que é probabilidade, pessoal? Eu vou anotar a formulazinha aqui no canto. Probabilidade é o que eu quero, método MPP, sobre o total. O que eu quero seria o quê? A pergunta. Então, o que eu quero são os valores menores, menores, né? Que 6 horas e 21 minutos. Beleza, tá tudo lindo. Só que você não pode esquecer de um detalhe. Ele falou que 6 horas e 21 minutos foi o que mais se repetiu. Então, 6 horas e 21 é a minha moda. Vou colocar até aqui embaixo. Esse cara aqui é a minha moda. Por quê? Ele é o que mais se repete. Só que aí o cara tem que se ligar no seguinte. Essa palavrinha aqui, ó, máximo. Para essa probabilidade ser máxima, a ocorrência da minha moda, ela tem que ser mínima. Então, vamos lá. Aí a gente vai começar, né? A criar situações aqui. Vamos supor que esse cara aqui tenha aparecido uma vez. Né? Aí vamos lá. Uma, 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 uma. Lembrando, antes, né? De 6 e 22, tem 10 elementos. Aí se eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para chegar a 10, tá faltando quanto? 4. Nessa situação aqui que eu coloquei, a moda seria 6 e 20. Então, essa situação, ela tá fora. Com certeza esse cara aqui apareceu mais de uma vez. Vamos lá. Se ele apareceu mais de uma vez, aí eu vou criar uma outra situação. Vamos supor que ele apareceu duas vezes. Se ele apareceu duas vezes, 6 horas e 20 minutos, iria aparecer 3. Opa! 6 horas e 20 minutos, continuaria sendo a minha moda. Por quê? Ele ia aparecer 3 vezes. Mais que 6 horas e 21 que apareceu duas. Então, com certeza, essa situação aqui também tá fora. Então, eu vou aumentar aqui, ó. Com certeza ele não apareceu uma e nem duas vezes. Vamos supor que ele tenha aparecido três. Se ele apareceu três, esse cara aqui apareceu duas. Enquanto ele vai aumentando, esse cara aqui vai diminuindo. Que eu peguei esse cara pra comparar com ele. Eu poderia pegar qualquer um pra fazer essa comparação. No final, chegaremos à mesma conclusão, tá? Eu só peguei 6 horas e 20, mas eu poderia pegar qualquer um. Só que aqui, pessoal, vai acontecer uma coisinha. Nesse caso aqui, 6 horas e 21 minutos já seria a minha moda. Já tá obedecendo o que a questão tá dizendo. Agora, ele poderia aparecer 4 vezes, Marcão? Poderia. Só que quanto maior for a minha moda, menor será o resultado da probabilidade. Então, eu paro aqui. Por quê? É o menor valor que eu tenho pra minha moda. Por quê? Ele quer a probabilidade máxima. Pra probabilidade ser máxima, a minha moda tem que ser mínima. Fechando aqui o raciocínio, o que que eu quero? Antes de 6 e 21. Antes de 6 e 21, seria essa galera toda aqui, ó. Aí, eu vou colocar na formulazinha. Probabilidade, o que que eu quero? Antes de 6 e 21. Antes de 6 e 21, eu tenho quantas, né, ocorrências? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete de quantas? De 21. Porque foram 21 dias letivos. Beleza? Olhando lá nosso gabarito, a resposta é letra D, de Deus. Realmente, Marcão, lágrimas rolaram nessa questão. Mas vamos lá, antes da gente finalizar. Por exemplo, se aqui fosse 4, se aqui fosse 4, aqui seria 6. Ou seja, o resultado da probabilidade, ele vai diminuindo. Quanto mais eu aumento aqui a moda, menor é o resultado da probabilidade. Então, repetindo, pra probabilidade ter o valor máximo, a moda tem que ser mínima. Show de bola? Então, é isso aí, pessoal. dá aquela voadora, né, no like aí, dá aquele gostei. Siga-nos nas nossas redes sociais, porque 2019 tá batendo aí e o curso do Enem Vestibulares que preparamos pra você está sensacional. Então, um forte abraço e matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal.